Oi, amada Lili, sentiu saudade? Pois é, eu já tenho um vídeo rapidinho pra vocês, tá? Não repare na minha cara de cansada, pois eu acabei de chegar ao trabalho. São exatamente mais ou menos umas 11 horas da noite, tá? Sábado. E eu acabei de chegar do trabalho cansadíssima. Olhem como estão meus olhos, minhas olhinhas estão de marco. Mas eu vim gravar pra vocês um pouquinho, né? É que eu sei que vocês estão sentindo falta, mas é pra vocês verem mesmo como eu estou cansada, né? Mas assim, tô feliz porque eu vou voltar a gravar, tá? Mesmo cansada, eu vou voltar a gravar pra vocês. Eu já vou começar a arrumar meu cantinho, coitado, que está abandonado. E quando eu falo abandonado, é abandonado mesmo, tá? Então vem novidade, vem sorteio. Chegando só, espando só, chega as coisas do sorteio pra poder fazer pra vocês, tá meninas? É a nossa comemoração de dois anos do canal e do blog. E esse vídeo vai pra vocês matarem a saudade de mim. Vai ter vídeo falando sobre o meu emagrecimento, tá? Que eu emagreci bastante de dois meses pra cá e também tô curiosa pra querer saber o que foi que a Lili fez pra emagrecer, né? Fala demais. Tirando o trabalho excessivo. E fora algumas coisinhas que Lili andou sentindo, mas Lili vem com o vídeo explicando a vocês que foi que Lili teve. Que as meninas ficaram loucas pensando que era gravidez, que vinha nenenzinho, mas depois ele explica pra vocês o que foi que resolveu coisa. Gente, minha cara tá horrível na câmera. Horrível. Eu vou contar isso aqui. Gente, eu tô sem maquiagem nenhuma. Eu tô só usando um batom, um lápis de olho. Só. Maquiagem, eu não sei nem o que maquiagem. Acho que não sei nem mais maquiar. Eu acho que eu não sei nem mais maquiar. Então vem, vem vídeo de algumas maquiagens. Gente, eu tô acordando de manhã cedo, quatro e meia da manhã. Eu tô vendo cada maquiagem. Cada maquiagem que você pensa assim, ó. É... Ela tá indo pra casa, indo trabalhar? Ou tá indo pro circo? É, cada coisa que eu vou trazer pra vocês, que vocês vão gostar. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Quando eu faço esses vídeos, né? Cabelinho, tá aqui. Olha as condições do meu cabelo. Vai ter vídeo. Eu vou dar pra vocês que eu vou usar a progressiva High Liss novamente, tá? E também vamos tirar a prova 2.9. Eu já usei a primeira vez. Fiz a avaliação com vocês da progressiva High Liss, da Divina Dama. E agora eu quero ver se ela vai ter o resultado do jeito que meu cabelo está, né? Um mês sem ENE. E eu quero ver o que é que vai acontecer. Se ela vai ajudar a baixar essa raiz que está gritante. Mas eu venho com o vídeo pra vocês. Não vou mostrar o passo a passo, porque tem vídeo aí do passo a passo. Mas vou vir mostrar o meu antes e venho mostrar o depois. E dizer a vocês o que foi que eu achei dessa segunda aplicação da nossa progressiva High Liss. Então é isso, meninas. Espero que eu tenha matado a saudade, tá bom? Quero mandar um beijo pra todas as minhas flores. E meninos também que estão me seguindo no canal e no blog, tá? Eu quando abri minha página do Gmail essa semana eu tomei um susto. Com tantas inscrições que eu abro assim rapidinho e não tinha reparado. Então eu to abrindo pelo celular. Então por isso que eu não to postando nada de... No blog, porque pelo celular é horrível. Eu já tentei, eu fiquei quase duas horas de relógio tentando postar pelo celular e eu não consegui. Eu tenho que realmente comprar o notebook pra mim pra estar fazendo isso. Então beijo pra todos os meninos que eu adicionei essa semana. Beijo pra todas as meninas que eu adicionei no meu Face essa semana. Seja muito bem-vindo ao meu canal e ao meu Face, tá? Podem deixar perguntas que a noite, que é mais calmo pra mim. Eu vou lá e respondo vocês com muito carinho e muito amor, tá bom? Trininhas que me pediram beijo, então eu to mandando beijo pra todas. Eu não vou citar nome aqui porque é muita gente que me pede beijo, tá? E eu quero dizer que eu estou bem firme e forte. Tô zen, né? Tô feliz, tô bem. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Fique com Deus, meus amores. Vai, vai. E eu esqueci o controle.